Ei meu Deus, a primeira vez que eu gosto de um jogo do Real Madrid no Bernabéu é aquele convidado do Marcel Isso, braço do mar! Raja coração, amigo! Puta porra! Que delícia! Sejam muito bem-vindos ao nosso querido Toppen Viagem! Como eu fico feliz de gravar este programa maravilhoso! Dessa vez, quando eu fui lá pra Madrid, tá ligado? Pra fazer o vídeo com o Cristiano Ronaldo aquele videozinho que você deve ter visto aí, graças a Deus, se Deus quiser Depois a equipe inteira foi embora Eu fiquei sem câmera, fiquei sem produção, mas só que eu tava lá em Madrid e eu queria muito assistir um jogo no estádio do Santiago Bernabéu e também queria trombar o meu parceiro Marcelo que ficou de me mostrar tudo o que tem lá no CT do Real Madrid e a gente ainda teve uma resenha fera demais e você vai ver tudo aqui! Vai Brunão! Vai Fredinho! De noite eu fico mais imbecil Bom Brasil, tô bem feliz! Sempre quis conhecer o Bernabéu e agora vai ser a primeira vez que eu vou olhar pra ele Olha ele aí! Como ele vem tapo! Que da hora, velho! Da hora mesmo! Sempre... Não é um menino sonhador, né? Sempre sonhei! Tá aqui! Cara! Dei de perto! Mano! Sempre escolhia o Bernabéu independente do time que fosse jogar no videogame e agora eu tô aqui, mano! Tava aqui fazendo umas imagens do Bernabéu que é bonito pra caramba! Pessoal vendendo as coisinhas aqui quando... E aí tio? Imagina! No Brasil isso? No jogo do Palmeiras tá a camisa do Sheik, ó! Bom! O Marcelo, meu parceiro, falou que ó vai deixar o ingresso na porta 55 do Bernabéu só chegar e mostrar o passaporte Estamos aqui na porta 55 Vamos ver se tá aí mesmo, né? Olá, aonde vai? Marcelo deixou um ticket para mim Ah, sim! Por aqui nas escaleras Aqui? Por aqui? Sim! Sim, muito obrigado! As atendentes bonitas e atenciosas Me apaixono fácil! Vamos lá! Tá aqui! Para o Brunão! Tem noção que a primeira vez que eu vou assistir um jogo do Real Madrid no Bernabéu é com o convidado do Marcelo Não dá nem pra acreditar nessas coisas! Escuta! Como entrar? Haja coração, amigo! Soujito já soujito! Sons de Yep, um止ri! ConeLucor, Black, Lima, Lima, Alpha, Alpha, Alpha ticket! Caralho, quase que a zaga do Lacoronha caga no primeiro instante. Mano, só de ver essas imagens de eu entrando no Bernabéu de novo, eu já fico todo arrepiado, já fico emocionado tudo de novo. Eu não sei se eu consegui passar pra vocês, comentem aqui, se eu consegui passar essa sensação de entrar no Bernabéu pela primeira vez, porque, mano, e ó, demos sorte pro Real Madrid, hein? 23 minutos de jogo, gol do Lacoronha. Assim, o pessoal não tinha baiado até agora, saiu o gol, eles deram uma baiadinha. Até agora, tiozinho tá pistola aqui do lado. Passou pro Bernabéu, dentro do Bernabéu, pé esquerdo, golaço! Na porra! Mano, o Bernabéu fez um golaço do caralho! Puta que o pariu! Gol do Real Madrid! Gol do Real Madrid! Gol do Real Madrid! Não, Brinks, sim, demos sorte, o Real Madrid virou o jogo, e aí no intervalo, moleque, eu falei, ah, quero dar um rolezinho no estádio, né, parça? Bom, intervalo de jogo, vamos ver o que o pessoal faz aqui no intervalo. Acho que deve ser muito diferente pro Brasil, né? Aí, ó, o pessoal é preocupado com o bem-estar dos torcedores, ó, se você quiser vomitar, aqui tem o vomitório, tá? Então, ó, fica à vontade e tal. É, não tem muito segredo, não. Lanchão natural ali, pá, refrigerante, organizadinho, bonitinho. Assim, Marcelo, você deve estar assistindo esse vídeo, pelo amor de Deus, o lugar que você descolou pra mim era top! Tinha aquecedor, mano, tava, mano, confortável pra caramba. Mas assim, eu queria conhecer a torcida organizada, os Ultras Sur de Real Madrid, mais de pertinho, mano. Então eu comecei a dar um role no estádio e comecei a dar um migué, né? Porque, na real, não pode, né? Não façam isso se você for pra Europa, mas assim, eu quis dar um miguézinho e... Dei uma vorta, né, viado, né? Vamos ficar aqui um pouquinho, sentir como é que é. Ó como é que é, tem um mano com um microfone e tem umas caixas de som em volta dele. Então ele puxa o grito ali e a galera vai atrás. Ó que louco! Ó que da hora! A torcida virou pro pessoal da numerada ali pra eles gritarem, ó. É isso, é da hora, mas assim, não dá pra comparar com uma torcida aqui do Brasil, por exemplo. Outra coisa que eu notei é que o Cristiano Ronaldo tem muita moral lá. Marcelo, Real Madrid continua em cima, vem o levantamento. Ronaldo põe no peito, vai fazer! Mano, ele perdeu um gol muito feio. E ó a torcida. Eu ouvi dizer que tem umas pessoas que vaiam ele. Tá aí a resposta, pra quem acha que a torcida do Madrid vai o Cristiano Ronaldo. Bola na direção do Casimiro, apoiando o ataque. Ronaldo e Benzema na grande era. Vem a bola pro Ronaldo, ataque em fim! Aê, garoto! Saiu o gol do Cris, papai! Achei que ele ia fazer a comemoração, mas pô, 5 a 1, né? Não precisa. Tá lá, garoto! Gol do Cristiano! Gol do Cristiano! E da hora, todo mundo fez... Tchuuu! Olá, Madrid! Tá gravando? Droga. Vim de jogo, amigos! Sete a um! O Real Madrid virou mais que passeio. Tem sorte pra caramba. Sempre isso aí tá aqui no Bernabéu. Vim pra cá e ainda há convite no Marcelo. Cerrou! Vocês acham que até agora o vídeo já tá da hora aqui? Mano, você não sabe o que tá por vir. A gente foi pro CT... A gente não, né? Tava eu e a câmera e o meu celular. Eu fui lá pro CT do Real Madrid trombar o Marcelo. Ele me mostrou tudo lá dentro e a gente teve uma puta conversa da hora. Ele me deu uma baita entrevista. Vai daí, Fred! É isso mesmo, valeu, Brunão. Saindo do hotel. Frio da porra, hein? Puta que pariu! Agora estamos indo para a cidade do Real Madrid. Sim, o Real Madrid tem uma cidade. Aqui que é onde tá toda a estrutura. Ele tá livre. Vou entrar aqui no táxi. Pera, tem todos os delinquedos. Olá, como está? Aí beleza, cheguei no CT do Real Madrid e já trombei o M12 na sequência. E, mano, ele já foi me mostrando tudo lá dentro. Ficou estranho essa frase, né? Mostrando tudo lá dentro? Não, começou a mostrar no CT, os balc... E aí, cara aí? E aí, Thiago? Tá bem? Tranquilão. Aqui é onde a gente come, né? Caraca, que delora. Tá preparado o round aí, já. Que fera. O Beca, minha parceira, o fechamento. Olá! Vamos falar de Marcelo. Você é um bom jogador? Você é uma boa pessoa? É uma boa pessoa. É uma melhor pessoa que jogador. E o que eu falei que ele é um bom jogador. Vai passando o jogo dos molequinhos da base. É ao vivo o jogo. Daqui a pouco eu vou ver o filho. Passa aí, mano. Seu filho? Sim, ele tá jogando. Daqui a pouco ele jogando. E você deixou seu filho ser lateral também? Não, ele tem dinheiro. Ele joga no ataque? É, ele atacante. E aí aqui, tipo, fizeram tem cinco anos essa residência aqui no caso, né? A gente não tinha. Ah, isso aqui é tipo um hotel. É, exatamente. Tá arrumado aí os bagulho? Tá, não sei. Vamos lá na sorte. Pô, me deve ser de presente, ó. É mesmo? Ah, facinho de levar também, graças a Deus. Tranquilo. Caralho, velho. Olha que louco isso, mano. É, mano? Puta que pariu, velho. Ó, os bagulho tudo personalizadinho. Ó, da hora. Banheirão fera, tá vendo? Caralho, ó o banheiro. Cadê? Onde é que acende a luz o bagulho? Pô, é melhor que qualquer hotel que o Desimpedidos me coloca. Não, Melian Hotel. Melian, sei lá como é que fala. Eles que fizeram tudo, né? Não, irado. Mas a gente quase não usa, tá? É mesmo? É, pô. Ah, pô, então deixa a chave aí comigo. Tá arrumado de vizinho também. Mas tu conhece o quarto aqui. Ah, é esse mesmo, é esse mesmo? Ah, moleque, é uma labora. Você viu a sabendo da história da tatuagem? Ah, peraí. Ele falou alguma coisa que tu queria fazer uma tatuagem, alguma parada? Foi, ele autografou aqui e eu tatuei já, mané. Ah, mentira. Juro pra você. Mostra agora. Filma a sua reação. E aí, galera, aí. Mandou, mandou. Mandou, mandou. Aí, moleque, aí, ó. Mandou. Tirou? Tá, boa. Bate aqui. Deixa eu passar a secar aqui. Tá, porra. Peraí. Caralho, ó, do nada. Caralho, velho. Porra, que louco, velho. A gente fica mais tempo aqui que no quarto. É mesmo? Vem jogar ping-pong aqui com o casimiro. E quem que é o pica? O casimiro. O casimiro que é o bom? É, é. Você manja? Não, zero. Se a gente jogar, então, eu vou te humilhar. Vai, porque eu sou bonita. Bom, vamos lá? Ping-pong com o Marcelão. Quem perdeu, você tem que passar embaixo da mesa, independente do resultado. Ó, que saco de lazareta, hein? Mandou, 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 mandou. Vamos lá. Isso, bravo, rapá! Você manja? Não. É o match point? Esse é meu defeito. É o match point? Match point, velho. Mano, você é muito traíra, velho. Claro, falei, vou meter o Miguel. É, o que joga é o casimiro. Eu ainda acredito, ainda tomo essas coisas. Ó, filma aí, então, velho. Perdeu ou ganhou? Perdi, mas fui superior. O ping-pong arte fui eu que apliquei. Ah, vai lembrar muito mais do meu desempenho do que o seu. Tá bom, então. Mas o nego vai lembrar mais disso, ó. Nossa, eu juro. Isso é verdade. Eita. Eita. É espaçosa, não vai ter que me deu. Solta a gente. Que delícia. Qualquer dia a gente tira uma revanche, velho. Tá frio, mano. Tá frio pra caralho, mesmo. Nossa, velho. Aqui, no caso, é o terceiro campo. Esse aqui, o Gramasa. Ah, eu tô vendo. Foi a primeira coisa que eu reparei, velho. Vai tá muito ruim, mesmo. Tá uma bosta isso aqui. Quem tá treinando lá? É o Sérgio, pô. É mesmo? Ah, é o Sérgio. Ah, normal. É um Sérgio, qualquer Sérgio. Sérgio Ramos, pô. Eu quero ver lá. É o Sérgio. Olha lá, tá lá. Mocano. Isso não é nada secreto, né? Não. É, então. Tá lá. Cabeceando. É isso. Legal, a gente vai passar por onde? Putz, é verdade. Tá aqui, a gente vai porra aqui. Olha aí. Que maloqueiro. O espírito brasileiro nunca sai. Nunca pula um, nunca pula. Segura aí, viu, mãe? Tu vai conseguir passar? Lógico, mano. Passar com mais facilidade que você, velho. Caralho, é claro. Tu vai dar magreza a mão. Eu tô comendo pra caralho. Bom, vai pisar no gramado, então? É. Pô, aqui é só vai dar um. Ele mandou um salvão lá. Clim, clim. Mano, a nossa resenha tava da hora demais, mas aí eu voltei a perguntar coisas sobre futebol. Você tava me contando antes que o Mourinho deu uma mudada aqui, não foi? O Mourinho que ajudou bastante, cara, a fazer essa residência. E a estrutura é maravilhosa, então o Mourinho teve grande parte disso aí. E ele era um treinador firmezo? É, era não. É ainda. Pô, pra mim foi um dos que me ajudou bastante a tirar esse meu lado de lutar, de correr atrás, de não desistir. Como assim, tirar? Tirar? Tirar, botar pra fora. Ah, tá, tá, entendi. É que aqui tirar e botar pra fora. Eu já tô falando mais em português, não. É, você dá umas esquecidas. Dá umas quebradas, né? É foda. Você lembra da estrutura quando você jogava no Brasil? No Brasil é diferente as condições na que eu jogava. Em Laranjeira só tinha um campo, né, pra treinar e tudo mais. Era difícil. Mas é incrível, cara. A qualidade que o Brasil tem, um time que tem só um campo pra treinar, consegue ser campeão brasileiro. O Campeonato Brasileiro é disputadíssimo. Mas assim, Marcelo, pelo amor de Deus, não achem que eu estou cornetando o Campeonato Brasileiro. Por que é competitivo assim? Não é porque é meio que nivelado por baixo? O futebol brasileiro, todo ano sai tipo 4, 5, 6 jogadores de 18 anos, de 17, que se ficassem no Brasil, a liga ia ser muito mais difícil, muito mais braba, né? Uhum. Só que o time tem que vender, precisa de dinheiro, o time, né, os jogadores precisam também sair, precisam ter um futuro, né? Então, mas ainda tirando esse problema que o Brasil tem, que eu acho que os jogadores vão muito cedo embora, a qualidade é bizarra, cara. A gente jogou contra o Grêmio, o Grêmio chegou na final do Mundial e a gente viu que no Brasil, acho que faltam algumas coisas pra ser, tipo, igual a Europa, mas a qualidade é altíssima. Pode ver, os jogadores quando terminam na carreira, voltam no Brasil. E você pensa em voltar? Eu não gosto muito de falar lá na frente, né? Eu gosto de viver o presente, mas, quem sabe? Tipo, você nem pensa, tipo, ah, com tal idade vou parar, sei lá, chegou uns trintinha, trinta e dois, vou ali pra meiuca, entendeu? Ah, de mim eu vou jogar. Você jura? Eu acho que sim. Ah, se o time me quiser eu vou jogar. Você tem essa vontade mesmo de começar a jogar na meia? Cara, tenho. Tenho. É... Tenho sim. Tenho pra caramba. Mas você já tentou fazer uns treinos nessa função? Eu já joguei nessa função. Deu um pouco certo, mas eu corri, né? Tipo, tinha noção de meio que de lateral com meia e tal, aí dá pra fazer. Mas jogar de meia, de costa, eu acho que é impossível. Imagina, você metendo a 10-zona. A meia lá embaixo, o short lá embaixo. Porque tem toda uma postura, né? Não, não, a meia tem que ser assim. Tomar uma cerveja... Entendi, aí o cara tava lá no... No... Achou que fosse isso, né? Achei. Mano, vou virar, ó. Tem um careca aqui, ó, com um agasalho do Real Madrid. É. Porra, moleque. Pode ver minha cara aí, moleque, tá tremida. Ele fica assim, é. Como o Marcelo é um cara muito da hora, acredite, ainda tá por vir a parte mais legal. Depois de me mostrar o CT inteiro, a gente sentou e fez uma entrevista fera demais. Mano, ele deu cada declaração. Sério, na moral, presta atenção em cada coisa que ele fala. Seleção, Real Madrid, a carreira dos ídolos que ele tem. Mano, que da hora. Assista. Acabou a bateria da câmera. Marcelo fala pra caramba. Vamos fazer o nosso celular aqui. A gente até sentou. Ó, não parece que eu sou um puta jornalista, sério? Agora, né? É, mas... Você é um jogador sério. É, não está de brincadeira nesse negócio. Marcelão, sentamos pra falar com o que todo o povo brasileiro tá preocupado. Copa do Mundo. Você também tá, tipo, já na vibe? Cara, se eu te falar que não penso na Copa do Mundo, é mentira. Passa um filmezinho na cabeça e tal. E aí eu tento não pensar muito pra não fugir do foco da minha realidade, que é no momento jogar os jogos que eu tenho pelo Real Madrid. Porque assim, né? Você falou um filmezinho na cabeça. Eu odeio falar disso. Mas eu lembro do seu gol contra quando dá esse tempo. Tipo, você fez a cara muito igual. Eu falei, caralho, ele lembrou o terceiro. Lembrou do quê? Não sei o que aconteceu na minha cabeça naquela hora. Assim, você se considera um dos caras da seleção? Porque assim, porra, é incontestável. Você é o melhor lateral esquerdo do mundo, certo? Isso aí você vai dizer. Você nunca vai falar isso? Não, nunca vou falar que sou o melhor nem que sou o pior. Você tá há quantos anos na seleção da UEFA? Sei lá. Não penso que eu sou protagonista, não. Acho que ninguém lá na seleção. O clima é tão legal, tão bom, que todo mundo é protagonista. Não tem um que é bravo e o outro que é mais ou menos, não. Todo mundo corre pra todo mundo, todo mundo ajuda todo mundo e no final, quando ganha, ganha todo mundo. E quando perde, também perde a mão. Porque a gente tem uma cultura onde falar, ah, foi a Copa do Pelé, foi a Copa do Garrincha, foi a Copa do... Cara, eu nunca tinha pensado nisso. Sempre me fez pensar. Então, agora eu não acho certo. Mas antes pra mim era super natural. Por exemplo, é muito normal todo mundo falar, ah, essa vai ser a Copa do Neymar. Ah, essa vai ser a Copa do Jesus. Ah, se o cara mete um gol na final da vitória, a Copa do Ronaldo. Porque o Ronaldo que fez dois gols, ok. Mas o time são 11 jogadores, mais 11 no banco. Tem o staff técnico, tem o massagista, tem o roupeiro que faz o trabalho sujo que ninguém vê. Tem o cara da segurança. É um monte de coisas que no final faz a Seleção Brasileira ser o grupo que é. Sim, viu? Então, pare com essa cultura. Brasileiros. Não, cada um quer dizer. Brasileiros, tipo, pra três dias na Europa, como se eu não fosse mais. Brasileiros, um recado pra você. Como é que é o clima? Tipo, é realmente todo mundo amigo de verdade? É incrível falar isso, porque não é normal num grupo ter todo mundo se dar bem com todo mundo. É difícil, né? É difícil. Cada um tem seu ego. Mas na Seleção Brasileira é tão legal, cara. A gente fica, depois do jantar ou do almoço, a gente fica lá uma hora, uma hora e meia, duas horas, conversando, contando piada, contando história. É uma alegria que tá na Seleção Brasileira que tu vê a alegria no rosto do teu amigo e ela, tipo, contagia? Fala assim, contagia? Sim. Ela te contagia. Você deve ter, sei lá, mais de cem convocações, mais de duzentas, não sei. Mesmo assim, ainda tem um frio na barriga quando cê é chamado? Pô, é toda hora. Ó, vai ter convocação tal dia. Ih! Ah, para, Marcelo! Eu vou acreditar. Não, não é possível. Tipo, vai ter convocação quarta. Tipo, aí cê para pra assistir a convocação. Eu não paro pra assistir porque é diferente de horário, mas eu fico assim. Quem vai me inscrever do Brasil? Meu pai vai, tum, manda mensagem com minha sogra, sei lá, minha mãe, minha avó. Aí, mais uma. Aí, vamos. É? Caralho! É, pô! Isso é muito legal, velho. É porque o negócio do futebol é só chegar lá dentro e jogar bola. Não é assim não, rapaz. Tem um sentimento muito sinistro aí. Assim, cê já teve um filho. É, eu acho que nem quando cê tem um filho, cê vibra, tipo, tanto, cê extravasa tanto e grita e abraça desconhecido como na hora de um gol, velho. Eu ia pro Maracanã, eu nasci em Botafogo, né? No Rajá, o prédio que era a concentração da TJB, da Torcida Jovem do Botafogo. E aí, a gente ia pro jogo. Eles conseguiam o ingresso pra gente e a gente ia pro Maracanã. E, cara, eu lembro que uma vez o Túlio fez um gol contra o Cruzeiro, sei lá. Pô, eu, minha mãe, meu irmão, todo mundo assim na arquibancada. E ele foi feito assim, né? Tipo, pra torcida. E aí, eu olhei, velho, parecia que ele tava olhando pra mim, tá ligado? Caralho! E aí, virava a canazinha achando que ele não ia olhar, sabe? Com vergonha. Eu falei, caralho! Que maravilha! Aí, eu fiz assim, ó. Aí, eu falo com a minha mãe até hoje. Você lembra aquele dia que ele tava no Maracanã? Ele olhou pra gente, né? Ah, pô, olhou pra porra. Olhou pra ninguém, pô. Ainda tem alguns jogadores que você olha assim e fala, tipo, essa é a reação que você teve com o Túlio. É. Tipo, hoje em dia, você fala, caralho, pô, queria conhecer tal cara. Queria conhecer tal cara. Ah, sim. O Romário, cara. Queria conhecer o Romário. Eu não conheci o Romário, não. É mesmo? É, o Romário é uma bola fenômeno. Eu acho muito maneiro ele falando, né? Mano, ele é muito bravo. Ele é muito simples. Imagina a gente jogar um futebol aí com ele. Ah, o futebol é um quebra-bola, né? Não vai, não? Nem com a direitinha. Nem com a direitinha que salva. A direitinha ali. Fica aqui. Só sentadinho olhando o futebol aí. Eu vou até colocar aqui. Tem um amigo meu que tem uma página que é futebol aí da depressão. Ah, já sei. Morreu com a mão. Não, brincadeira. Esse cara, olha... Eu fiquei muito puto. Bota a foto aí. Assim, ó. Vou explicar pra vocês. Isso é regra da galera que joga futebol. O pessoal da praia ali. Pode vir pelo meu bronzeado que eu sou muito da praia mesmo. E aí, tipo, mano, você não pode fazer o morrinho com a mão. É tipo... É quando você... É muito cabaço mesmo, tá ligado? Aí tem a foto do Marcelo lá pra cima. Claro. A gente tava na seleção lá na grande. Aí eu falei assim, Ai, Ney, olha aqui, Ney. Eu chamo o Ney, mas Ney, Ney, e aqui, ó. Como é que faz o montinho quem não sabe jogar? Tirar a foto. Ai, velho. Eu não sei jogar futebol aí. Bom, mas eu joguei futebol de areia a minha vida inteira. Então, pô, pra fazer o montinho, nem precisa fazer o montinho. Passa o pé assim em cima, joga a bola em cima e acabou. É o Lazarento, agora que tá vendo esse vídeo aí. É o Lazarento, safado, mentiroso, que mandou... Vazou o áudio aí, ó. Tá aí, ó. Cê sabe quem foi você. Eu não sei quem foi. Vamos voltar a falar de seleção, ok? Vamos lá. Na reta final. Tá boa, Reza. Tá mesmo. Foco zero. Vamos falar de Copa do Mundo. A gente tava morrendo na mão aqui, assim, ó. Toda vez. Tipo, os caras assistindo. Tipo, caraca, pô, o que que o Marcelo vai falar da Copa do Mundo? O Tite. Quero falar do Tite agora. Cê tava trocando ideia lá fora comigo sobre o Mourinho, que é um cara que fala com os jogadores, que sabe a característica. Qual que é a principal característica do Tite? E por que que ele conseguiu mudar tanto a seleção, assim? Cara, ele foi bem sincero no que ele quis. Ele ganhou muito ponto com todo mundo, sabe? Pô, ele me ligou, cara. Nenhum treinador da seleção de clube, nunca ninguém tinha me ligado. Me ligou e perguntou e tal, já. Falei, cara, o treinador da seleção tá me ligando. Eu vou correr demais pra esse cara. Quando ele entrou. É, acredito que ele tenha feito com muita gente também. E ele deixa bem claro pra todo mundo que não tem só um jogador diferente na seleção. Todos são protagonistas, mas não protagonistas. Todos são importantes na vitória. Todos são importantes na hora de comentar uma coisa com o outro. E a gente corre por ele. Ele é muito sincero, muito legal isso da parte dele. E quando ele não bota pra jogar, ele fala também, ó. Pô, é assim, é assim, eu prefiro e tal, não sei o que. Tem os argumentos dele. E essa conversa com o jogador é que qualquer jogador precisa e quer, né, cara? O Brasil é favorito com a Copa desse ano? Cara, na Copa passada também era. A seleção brasileira, como a seleção da Alemanha, como a seleção da Espanha, como a seleção da Inglaterra, como a seleção de Portugal, todos são favoritos e não tem isso. Numa Copa do Mundo, quem consegue chegar na Copa do Mundo, é porque tem condição de chegar a uma final, de ganhar. O Tite, ele tava fazendo um rodízio da faixa de capitão. E você, como refletiu isso? Tipo, de você usar a abraçadeira da seleção? Eu me tornei mais importante do que eu achava. Tipo, eu sei que não sou o capitão da seleção, mas o meu grãozinho de areia contribuindo com a seleção. Que você mais ama, que você, do teu país, que você vai representar teu país com a camisa da seleção brasileira, isso não tem preço. Mas isso, essas características de capitão que ele vê, ela é mais fora do campo ou ela... Também. Também. Não, não, é tudo, é um geral. Ele é... O Tite é bravíssimo. Ele é maçado. Cabeça pra caramba. E você já sonhou dessa faixa parar em você bem na época da Copa? Você levantar a taça, velho? Tá louco. Não, não tá maluco. O cara que, sei lá, se Deus quiser levantar uma Copa do Mundo, né? Não vai ser só a pessoa, vai ser o grupo. Como eu falei antes, no início, a seleção brasileira, agora no momento, tá como... A seleção brasileira. Não tem um jogador, dois ou três que façam assim, que sejam diferentes do grupo, né? Tô falando sério agora. É, foi. Você viu até uma emoção. Falei, caralho, ele vai chorar. Vai tá vindo pro caralho. Tá louco. Mas o que que te fez chorar no futebol, já? Ah, alguns jogos aí que eu perdi. Eu imaginava que fossem alguns jogos mesmo. Excelente só que eu posto. É, no futebol, né? Porque... Algumas partidas em que... Não, não. Perdemos. É, os jogos que perdemos. O pessoal tá assistindo você ali. Dá um recado, mano. Pra quem, tipo, fala... Mano, ó... Na Copa do Mundo, pra dar uma tranquilizada. Ou pra dar uma esperança. Não sei o que. Tem muito o que falar. Só que... Óbvio que a gente quer muito ganhar essa Copa do Mundo. A gente vai fazer o máximo. Vai correr bastante. Vai lutar. E claro, com todo o apoio de vocês. Sem vocês, a gente não... A gente não seria nada, né? No caso, a gente corre por vocês. Corre pelas nossas famílias. E acho que vai estar todo mundo muito unido nessa busca desse título. Fechou, Marcelão. Irmão, mano. Obrigado. De coração, velho. Eu não posso levantar título, porque eu não jogo porra nenhuma. Mas, mano, pra mim isso é um puta título. Tá aqui dentro do Real Madrid. Que é o time que eu torço depois... Do Palmeiras. Do Palmeiras. Obviamente. É nóis. Tamo junto. Então é isso, meu povo. Mano, um dos vídeos mais feras. Um dos vídeos que eu mais gostei de gravar aqui no Desimpedidos. Marcelão, tamo junto pra caramba. Real Madrid aí. Obrigado. Ó, eu tô mandando um recado pro Real Madrid. Tá porra que eu tô mandando um recado pro Real Madrid. Então, muito obrigado pela ajuda de todos vocês aí. Pelo jeito que vocês me receberam. Marcelo, você é foda, mano. Quero te adotar pra minha família. E esse é o Top em Viagem. Se inscreva no canal se você não conhece o Desimpedidos. Se você está vindo aqui pela primeira vez. Clica no like. Me segue no Instagram, moleque. E é nóis. Daqui a pouco a gente tá de volta com um outro Top em Viagem. Aí pela Europa ou por algum outro lugar do mundo. Fechou? É nóis. Beijo do... Do... Desse estranho aqui. É nóis. Preciso cortar o cabelo, né? Tá osso, né? Eu não sei.